Os flechas têm na sua origem os busquímanos, homens pequenos exímios nas matas e no uso do arco e flecha. Submetidos por outras etnias, o seu sentimento de revolta foi explorado pelos portugueses. Deixámos passar dois dias, quando lá fomos, os corpos estavam encheados, cedos erros e tal. Estava lá uma faca espetada no mar com um recado dos busquímanos. Nós somos os mulatos de Menonque. Mulatos, está vendo já o que o trabalho do exército português fazia naqueles homens. Nós somos os mulatos de Menonque. Vemos de voltar. Os flechas são criados em 1967 nas regiões do Coando Cubango e Bié, Serpa Pinto e Silva Porto, constituindo uma força de algumas centenas de homens. Mais tarde, novos flechas são criados em Malange, sendo colocados em Carmona, Salazar e Bengo. Em 1974, os flechas são cerca de 1.800 homens. Mais bem pagos do que a tropa normal e dispondo de quartéis com melhores condições, recebiam seis meses de uma rigorosa instrução física, militar e psicológica. E os preparava para as maiores provações. Não precisa pedir ajuda, não precisa pedir porque um reforço, qualquer situação que encontrarem na mata, vocês resolvem, vocês conseguem ir até o fim. Portanto, estas eram as palavras e as recomendações que nós tínhamos nas instruções. E por isso, numa instrução que demorava durante o dia, não tínhamos almoço. Tínhamos uma ração de combate, tínhamos um pão, tínhamos uma lata de sardinha e um bocadinho de água na gatilha. E não sentíamos qualquer hora, porque estávamos sempre preparados, minuto a minuto era a hora. Nós tínhamos apoio do exército. Em questões de viatura, dos helicópteros, nunca fomos numa operação e nos atiram lá e tivemos dificuldade de regressar lá. Nunca tivemos essa dificuldade. Atuando em grupos operacionais de 25 a 30 homens, os flechas dividiam-se em avançados e atiradores. Armados com espingardas G3, bazucas e granadas, realizavam operações ditadas por informações obtidas pela PIDE, em cuja estrutura de comando estavam integrados. Eu achava mal porque, no fundo, era uma maneira da PIDE, AGS, aproveitar informações e ir conseguir resultados que, na realidade, não tinham nada a ver com a missão possível de uma polícia. Havia grupos destes no exército. O exército tinha um grupo de exército muito bom. Os comandos e os caçadores são as primeiras tropas com treino especial para a luta anti-subversiva que surgem nos teatros de guerra do ultramar. Nós éramos submetidos a condições difíceis de tortura psicológica, de exercícios físicos rigorosos, normais, em cima de capim queimado, sob temperaturas de 40 graus, alimentando-os na relação de combate, e apenas com direito a 7 decilitros e meio de água para 24 horas. Era uma prova para ver quem aguentava o sofrimento, a dor, a sede. Portanto, essa prova dá a origem a iluminar logo um grande número de indivíduos que estavam no curso. Zemba, 1962. Formação dos primeiros comandos em Angola, com o apoio do italiano Dantevacchi. Mas foi no ano seguinte, com a criação em Quibala do Norte, dos Centros de Instrução Especiais, que os cursos registaram um impulso decisivo. O Major Gilberto Santos e Castro formou uma orgânica, deu uma orgânica aos grupos de comandos, baseou essa orgânica numa equipa de 5. Essa equipa de 5 era criada por afinidades do pessoal entre eles. Aquilo que era mais importante na gestão dos comandos é que cada um daqueles militares se conhecesse a si próprio muito bem, e conhece-se muito bem quando nós conhecemos os nossos limites. Essa equipa juntava-se um sargento, e a cada 4 equipas juntava-se uma equipa que era comandada, desfiada por uma oferta, e formava-se um grupo de combate de comandos. O grupo de comandos era, portanto, 25 homens, 5 equipas de 5. Os elementos que formavam as equipas eram selecionados durante a instrução, até criar a melhor afinidade, o melhor enquadramento, a melhor ligação, e o chefe natural da equipa acaba por aparecer sempre. E havia muita ligação entre os membros da equipa. Na medida em que todos nós nos escolhíamos uns aos outros, havia essa grande confiança. Essa grande confiança era também obtida porque a instrução de todos eles era feita ao mesmo tempo. E daí que o conhecimento entre os elementos de uma unidade de comandos era muito, muito forte. Escolhiam-se porque queriam combater juntos, porque gostariam de, se tivessem que sentar a uma mesa para comer, pois gostariam de estar juntos também para comer, gostariam de estar juntos para pernoitar na mesma tenda, e assim por dentro. Depois da Angola, os comandos surgem na Guiné em 1964. Três grupos num total de 75 homens, dos quais oito africanos. Formam-se próximo de Bissau, no centro de instrução de Prá, surgindo mais tarde, já com espínula, os comandos africanos. A instrução do comando, desde o princípio até o fim, é rigorosa. Essa dinástica que a gente faz na tropa é dinástica, mas agora no comando, é dinástica, aplicação militar. É muito duro. A única coisa que me fez chorar, chorei como menino. Dinástica, aplicação militar. É muito duro, tiro real, se uma pessoa brindar, perde vida. Há muitos deficientes ali na instrução, aqueles que ficaram deficientados nesses lanços. E morria gente? Morria, morria, morria. Os comandos africanos, um batalhão constituído por três companhias operacionais, formadas em 1970, 71 e 72, recebiam uma intensa preparação a vários níveis. Qualquer hora, já levantamos para a instrução, em qualquer hora, durante toda a noite. Abrem o alto-fluante, que diz assim, Atenção, comandos, atenção, comandos. Os comandos não são melhores nem piores, é diferente. Repitam essa palavra três vezes. Depois diz assim, Levantem cinco minutos na parada com equipamento uniforme combate. Ou com equipamento uniforme bandeira. Ninguém sabe qual é o uniforme que eles dizem, é por isso que ninguém dorme com fatos, com farnado. Antigamente diziam dormir, epa, vou dormir com, vou ficar com uniforme combate. Assim quando se amarem, eu levanto logo. Eles dizem logo uniforme bandeira. Agora vai se preocupar ainda de tirar outra forma para vestir outro. Fica já atrasado. Na mesma. E às vezes também fazem essa música de tiros. Garvação de tiros, dentro houve tiros, lazadas. Como na Guiné, em Moçambique, os comandos formam-se também em 1964. Do centro de instrução de Anamacha saem os primeiros grupos. O treino valoriza igualmente os aspectos de natureza psicológica. Havia determinadas gravações que puxavam, por exemplo, ao sentimento das pessoas. Há parte psicológica da pessoa. Se a pessoa se fosse deixar-se ir abaixo, por norma, essas pessoas eram eliminadas. Por vezes à noite, ligavam-nos alto e falavam-se para as casernas. Havia umas músicas, por vezes havia gritos, vozes, gritos assim, tipo cemitério. Gritos, a dizer, e vais morrer, e vais morrer. Depois gargalhadas ao fundo. Gravações do chamamento à mãe. Havia uma canção, que era uma canção de um conjunto moçambicano, que era o Oliver Amuge. Que era uma canção dedicada à mãe. E normalmente eles tocavam muito essa canção. Canção que puxava o sentimento. Mãe, sinto que estás a chorar, não chores à minha ausência. De manhã, na parada, cantava-se sempre um hino dos comandos, que dizia que somos jovens e audazes, palmilhando matas sem fim. E mostramos-se capazes de chegar até o fim. Hinos, canções, sons e discursos entram na preparação psicológica dos comandos, visando à apreensão das vertentes da guerra. A política e, digamos, o imprevisto e a surpresa. E daí que seja interessante. E também dá a ideia da origem dos comandos portugueses, que têm muito a ver com a guerra da Argélia e com a forma como os franceses ali intervieram. Muitas das canções que se utilizavam na ação psicológica dos comandos eram de origem francesa. Era o Emantiné, do Gilbert Bécu, para criar um ambiente de surpresa. E agora o que é que eu vou fazer? Embora a maior parte dos comandos, obviamente, não falassem francês. Havia uma outra canção, que era a do Richard Anthony, Donne-moi ma chance. Embora, obviamente, quando eu gostava dos comandos, não tivessem a perceber que aquela canção se referia ao jogo da sorte e do azar. Todos os dias nos perguntavam, era uma pergunta obrigatória, queres ser comando? Todos respondiam que sim, eu sempre respondia que não. Torturavam, batiam com o cinto, introduziam-o numa coisa que chamavam fossa. E ficavam lá horas e horas na fossa, que eram excrementos de porco misturados com óleo queimado do carro. Tentaram-me domesticar-me. Desgraduaram-me, passaram-me para o Soledadro Raso e mandaram-me para Nambula. Albano Silva não estava, portanto, entre os oficiais milicianos do seu curso, da 7ª Companhia de Comandos de Moçambique, quando prestaram juramento no início de 1973, exatamente em Nambula. Eram 16 cadetes recrutados e selecionados, já que não houvem tão voluntários. Precisamente eram oficiais dos comandos que, com a sua experiência, garantiam a formação dos flechas em Angola. Uma tropa que no meio militar foi polémica, dado o seu estatuto de autonomia, em relação às Forças Armadas. Os flechas de especial, o que tinham, era a informação que recebiam. Eles é que iam explorar a boa informação e não explorávamos o que sobrava. Quanto a mim, foi negativo e foi um problema pessoal do seu doutor São José Lopes, de resto, quem gostava muito. São José Lopes, inspetor superior da PIDA em Angola, o que lhe valeu uma medalha de ouro atribuída pelo ministro da Defesa, conheceu-lhe as reservas de alguns militares em relação ao estatuto dos flechas, força que ele mesmo criara. Iniciativa que, aliás, ele próprio destaca da sua folha de serviços ao comentar a distinção, mas insistindo em partilhar os seus resultados operacionais com as Forças Armadas. Terei que destacar, sobre a maneira, o trabalho dos grupos flechas portugueses, como nós, nascidos em Angola, que, enquadrados nas Forças Armadas, têm feito, têm realizado serviços extraordinários. Naturalmente, que grande parte destes serviços se deve exatamente ao enquadramento nas Forças Armadas. A ideia era esta, a dizer que não, nós vamos criar a tropa e que vai ter melhor resultado, vão mostrar aquilo que o exército não fizeram. porque, eu me recordo, mesmo em Malanjo, nós, na presença do diretor-geral, o senhor São José Lopes, chegou a nos afirmar que o Estado já não tem a hipótese de criar mais tropa para combater contra os guerrilheiros. Só a flecha é que vai levar isso até o fim. Os resultados que os flechas obtiveram nas matas e nos terrenos, a PIDE convenceu-se mesmo, estava mesmo, e convicto que a flecha era melhor a tropa. A organização dos flechas era diferente. Entre os soldados havia agentes clandestinos que informavam a PIDE sobre a conduta dos próprios comandantes durante as operações. Por vezes recebiam ordens para abater os guias após as missões, o que também acontecia com outras forças. Eram instruídos para não distinguir entre população e guerrilheiros, e mentalizados para serem implacáveis com o inimigo. A própria diretora dizia, a flecha só mata, a flecha não traz nada do que é vivo, tudo é para matar. Por exemplo, a flecha conta que já mataste e tal, você disse que não, ainda não matei nenhum. Ah, você não é o flecha. Eu, pelo menos, deduzia o discurso e a conversa do senhor diretor-geral como ironia, como quem diz, daqui eu vou mostrar que criei a tropa, a melhor tropa para combater isso. Deu a entender isso. A nossa preparação é sempre daquilo que se dizia que tudo que aparecer na mata é para matar. Se for na mata, tudo é terrorista. Esse tipo de instruções que nós tivemos durante o tempo de recruta. Mas não era isso que nós punhamos na prática quando fomos numa operação. As visitas do diretor-geral da PIDE, DGS, Major Silva Paes, mostram a importância que esta polícia atribuía aos flechas. De resto, idêntico testemunho da preço pelo desempenho desta força especial, era tributado por responsáveis políticos e militares. O general Costa Bombs e o ministro do ultramar, Silva Cunha, foram dois dos distinguidos com troféus dos flechas. Armas apreendidas ou trocadas. A PIDE pagava mil escudos por cada uma aos guerrilheiros que se entregassem. Na fronteira, havia lá permanentemente um prémio que se apresentasse como uma arma, mas mesmo que fosse zambiano. Podia tirar a arma ao angolano e entregava, recebia dinheiro. Ou uma mina, por exemplo. Então a mina valia muito mais que uma arma. Uma mina de carro calcula quanto é que não valia. Era o mesmo prémio que davam a qualquer militar nosso que capturasse uma arma ou um engenho explosivo. Muitos deles antigos guerrilheiros, os flechas eram bons conhecedores do terreno, o que lhes permitia um elevado grau de autonomia nas matas. Tínhamos mandioga nas matas e sobrevivíamos com mandioga a beber a água, estávamos firmes. Comia como nós comíamos. Era o mais perigoso, porque podiam estar nas matas durante duas ou três semanas a operar. Quando os comandos vinham, fazem uma operação, fazem um raid, depois são recolhidos logo para o zero e lhe agressam, para as suas unidades. Essas tinham a tática mais avançada e a técnica mais evoluída, mas não ficavam muito tempo nas matas. É quando o flecha ficava mais tempo nas matas do que eles. A Unita tinha um pânico, delas tinha o pânico dos flechas. E a tropa portuguesa sabia que eram os elementos mais eficientes ou dos mais eficientes que tinha a tropa portuguesa. Os flechas, esses para nós, não eram grande ameaça, porque assim mesmo que partiam do seu ponto para a mata, nós então acompanhávamos as suas atividades. E quando nós quiséssemos, então fazíamos embuscado e atacávamos. E também não resistiam muito. O primeiro grupo que se pontifica e que a gente conhecia que são os avançados, vão de helicópteros, são atirados mesmo no objetivo. É na mata, numa mata fechada, mas são atirados mesmo no objetivo. Os comandos, apesar de ter uma técnica muito avançada e a tática muito, muito, que podemos apreciar aliás, não tinham conhecimento da guerra anti-grilha. É ali onde havia a desvantagem deles. Nós podíamos conseguir desviar aliás, esquivar, portanto, em relação aos momentos deles. Enquanto o Frecha, não. O Frecha, quando encontrou o seu resto, ele te persegue. Mesmo se levaram uma semana para seguir o resto, ele vai até lá. Até quando, não é. Para ter conseguido. Os comandos se atuavam quando tivessem a plena certeza, a composição numérica em homens, em armamento, não é? E que tivessem certeza que estavam localizados em áreas certas. No sítio que estão sendo atiradas, não sabemos quantas armas que existem lá, quantas as pessoas que têm armas aí para responder que existem aí, mas nós estamos a cair. Estamos a cair ali. Caímos com tiros a dar a tiros e concretizarmos o resultado. Portanto, não era o exército fazer esse tipo de operação. Nem os próprios comandos eram bons, mas limitavam-se a fazer emboscada, de que avançar e cair mesmo dentro do objetivo. Os comandos chegavam a penetrar mesmo próximos, digamos, do acampamento, ou do estado maior, digamos, das forças no local. Aguardavam, às vezes, muito tempo. O apoio a hélio era-lhes muito favorável. Os helicópteros, os macópteros, como o povo chamava, provocavam o terror da gente. E, de fato, não é brinquedo. O aparelho daqueles para no ar, que é a uns 10 metros do chão, e a gente vê o capim redopiar para tudo que era lado. Os bichinhos pequenos do mato a fugir, cobras, tudo. E o capim fazer assim. Tudo com medo. E eu e o helicóptero, pum, 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 pum. E a gente a ver os tipos com os binóculos. O ruído dos helicópteros confundia-nos. E isso permitia a eles facilmente, portanto, aproximarem-se das nossas posições. A maneira como atacavam era mesmo de admirarem. Porque não atacavam em grandes grupos. Eram pequenos grupos. Andavam seis, ou não sei o que. Esses passavam por aí. Dia e noite, não sei o que. Andavam mesmo lá. Quando chegavam no acampamento, eles não queimavam. Entravam naquelas casas. Dois, três tiros era suficiente. E quando nós ouvíssemos a forma de atirar, nós já estávamos alertas. Esses são comandos. São comandos que estão no terreno. Eram transportados por helios. Às vezes traziam os homens, né? Entram. Agora, quando vêm buscar, afinal, tragam outros. Levam. A gente vê mesmo eles a entrarem. Afinal de contas, o resto ficou. Agora, quando a nossa gente ia fazer reconhecimento, muitas vezes, todos são apanhados. Ou então, à noite, atuavam, cercavam o destacamento. Enfim, eram perigosos. Para enfrentar um pelotão de comandos bem preparado, nós teríamos que ter também o pessoal bem treinado para poder enfrentar esse tipo de tropas que se apresentavam. E, variávelmente, nesse tempo, o pelotão que enfrentasse um pelotão português era, variávelmente, derrotado, né? Retirava-se de bandada, tinha baixas, etc. Viva! Viva! Viva os comandos! Viva! Viva! Viva os comandos! Viva! 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 No lugar do hino, estes homens não são comandos, nem soldados de elite, embora se chamem TEs, tropas especiais, a designação da primeira força não regular em Angola. Criados em 1966 por uma dissidência na guerrilha, os TEs estão unidos pela etnia. Tal como o seu líder, Alexandre Tati, são naturais de cabinda. Na UPEF NELAD, que fora dirigente e ministro, Alexandre Tati falhou um golpe contra Olden Roberto. Formou, então, a Junta Militar de Angolanos no exílio. Entregou-se às autoridades portuguesas, acompanhado pelo chefe militar da Junta, Irmínio Ferreira, e por centenas de combatentes, que vieram a ser os TEs. Aqui estou a colaborar, aqui estou a defender uma ideia, aqui estou a pugnar pelos interesses da nossa pátria. Se o governo português, o que é inadmissível, permitisse que alguém entabulasse negociações com Olden Roberto, por exemplo, ou com Agostinho Neto, tinha que, antes de mais nada, entabular, consultar o comunismo, consultar quer a Rússia, a China ou a Cuba, e desde o momento que chegassem a essa conclusão, estou em crer que haviam de desistir dessa ideia. Está angolano, passa caminhando, caminhando, passa traidora. Vindo que abraçou o ideal, abandonou, ligou-se às forças, quer dizer, que boquiou o prêmio, o povo angolano, não tinha outro nome, senão um traidor. E foi realmente uma traição. Eu cheguei a ter 600 TEs. Eram 600 TEs que tinham vindo do lado de lá. Portanto, provocavam um desequilíbrio de 1.200. 1.200 homens. Já é muito. Eu fico absolutamente convicto de que a missão será absoluta e totalmente cumprida. A todos, muitas felicidades. E um feliz regresso. O processo de rendição foi conduzido pela PIDE. Uma parte dos guerrilheiros passou a fronteira para o lado angolano, a outra manteve-se no Congo. O objetivo era que ambos combatessem a Fenelá e também o Mpela. Os aspectos militares da operação foram atribuídos a Lourenço, o nome fictício do Major Duarte Silva, a quem coube a missão de organizar os TEs. Estes, por sua vez, seriam comandados por Agostinho, o nome de código de Alexandre Tati. Eles iam entrando aos grupos. Aos grupos que às vezes a gente nem sabia o que é que vinham de lá. Porque eu estou convencido que a maioria vinha enganada. Há sempre um momento vivo da DGS que é o responsável a parte administrativa. Há ali uma parte que é com a DGS e outra parte que é logística, armamento, alimentação, etc., com a parte militar. A gente concentrava-os lá no Zade, no encortelamento que fez para eles, no Zade, e depois, à medida que iam estando preparados, pelo menos, regularmente preparados, eu iam-os distribuindo por aquelas guarnições junto à fronteira, do Norte, lá, um Puz, Coimba, etc., para aí fora. Isso eram os do Norte de Angola. E havia os de Cabinda, que foi por onde começou a coisa. Os de Cabinda, aquilo já era, o problema já era outro. Nós pensamos que, com o petróleo, haverá uma concentração industrial que facilitará a organização de redes sociais do nosso movimento e a acção do MPLA sobre o território Cabinda. MPLA, FNLA e UNITA, todos consideram Cabinda parte de Angola. Visto como traidor ou apresentação aos portugueses, Alexandre Tati recebeu, no entanto, algumas promessas do comando militar português sobre o futuro de Cabinda, o que o terá levado a abandonar a luta por Angola em nome da sua terra natal onde já atuava a FLEC, frente de libertação do enclave de Cabinda. O Tati considerava-se como Cabinda, que era, considerava-se presidente deles e queria-se afastar dos mais do norte de Angola. É o que eu dizia na senhora, porque ele era o elemento de ligação daquela coisa toda. Uma vez estava eu, passagem em Luanda, tens que ir à pressa. A Cabinda parece que o Tati anda lá a vender cartões da FLEC. Foi bem feita uma promessa que eles teriam uma autonomia, quer dizer, e efetivamente houve uma proposta militar em 1976 para que realmente, 107, 107, para que realmente Cabinda passasse a ser dependente, ser uma província ultramarina, um território ultramarino, dependente diretamente de Lisboa, não é? O assunto em que falávamos era que independência não. A autonomia, quando houvesse paz, até dizíamos paz nas estradas, quando houver paz e estiver tudo sossegado, nessa altura fala-se em autonomia. Quanto à independência, é uma coisa muito grave para se falar assim, de repente, dizia-me o Tati e até com uma certa graça, sabe, a independência, nós não temos estruturas, nós não temos, isto referia-se a Cabinda, nós não temos sequer gente que chegue para uma fábrica de cerveja, veja lá, a ideia da fábrica de cerveja, eles não tinham consumo suficiente à fábrica de cerveja. No que se refere a tratados e a negociações com Aldo e Roberto e Agostinho Neto, os Cabindas protestam energicamente, nada a recear e nós não receamos também nada. Os Cabindas protestam energicamente, afirma Tati, mas não se sabe o que acrescenta depois, porque como se percebe há um corte na filmagem original que mudou o sentido do seu discurso numa altura em que ele falava como Cabinda, embora dizendo-se também português. Provavelmente era como Cabinda que tentava falar quando se dirigia à população. Tati falava em fiote e quando aquilo acabava eu só lhe dizia ó Agostinho, eu gostava muito de saber o que vocês disseram. Ele ria-se e tal. As promessas do Comando Militar para uma autonomia de Cabinda em relação à Angola na linha do tratado histórico entre o território e Portugal nunca foram aprovadas pelo governo. Mas a rendição de Tati associada a essas promessas permitiu a criação dos TES, uma tropa que pelo seu conhecimento do terreno foi um auxiliar do exército na luta contra a FNLA e o MPLA. Eles eram gente para andar no mato não para ações de força porque de facto em comparação com as nossas tropas eram muito fracos. Agora podiam ter uma autonomia enorme. eram menos exigentes que a tropa portuguesa portanto dava-nos mais trabalho quer dizer a tropa portuguesa chegava aí descarregou os carregadores e tal alô 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 enquanto o helicóptero não viesse não se mexiam e depois se a comida faltava não sei o que iam-se embora voltavam para o cortel ao passo que este é já era gente que se adaptava à mata com mais facilidade. Não conseguiam penetrar ao nível do comando ou das fias da funilá mas davam muita informação tática e portanto não havia nunca ataques surpresantes. Quase que acabou com a guerrilha encabida isto é verdade. O MPLA praticamente a última ação que fez foi em 65 foi um ataque em força mas em força e a partir do Congo Brasa. Mais ainda do que encabida e no norte foi no leste angolano que se multiplicaram as forças especiais no combate aos guerrilheiros que se apoiavam no Congo no Zaire e na Zâmbia. Os portugueses acolheram então e armaram dissidentes dos regimes instalados naqueles países. Passando a fronteira na zona de Teixeira de Sousa radicaram-se em Angola os militares que tinham apoiado o Chombé na tentativa falhada de promover a secessão do Catanga. Conhecidos por fiéis catangueses eram cerca de 4 mil e tornaram-se forças auxiliares da tropa. Tal como os leais refugiados da Zâmbia um pouco mais de uma centena que igualmente engrossaram as fileiras portuguesas. Os fiéis estavam estacionados em Gafaria em Chimbila e em Camissombo enquanto os leais ficaram sediados em Calunda. Ambos podiam fazer incursões no Zaire ou na Zâmbia atacando os santuários das guerrilhas sem que Portugal pudesse ser acusado de agressão. não eram os elementos portugueses que faziam guerra eram os próprios elementos dos países onde estavam que estavam nas 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 que faziam isso. Os catangueses sempre que eram estupendos soldados e sabiam muito bem a lidar com a gente conheciam o lugar muito bem e eram extremamente bem treinados. Esta gente era um perigo os catangueses. Os flechas os catangueses chegou uma altura em que do outro lado eram pretos deste lado eram pretos a guerra estava sempre feita em trangulante. Com a frigornação da guerra estima-se que mais de metade dos cerca de 22 mil homens mobilizados no leste eram tropas indígenas. O contingente incluía as milícias armadas e os grupos especiais cada um com duas a três dezenas de homens e operavam ligados às companhias quadrígola. Eram chamados GEs entre os quais se destacou o GE 300 comandado por um alfés miliciano depois tenente o único branco entre eles. originário do grupo pioneiro sonda formado por TEES o GE 300 estava em desagregação quando o Alferes foi convidado a comandá-lo com uma condição. Se aceitasse seria arquivado um processo disciplinar que lhe fora instaurado. Se tu aceitares muito bem se tu não aceitares o grupo terá que ser desmembrado uma parte terá que ser entregue à DGS que terá que chegar se calhar a medidas extremas de ter que eliminar algumas pessoas influentes que têm influência no grupo e que de alguma forma promovem um certo descontrole da situação. Fernando Cardoso um enviduo muito interessante com uma bravia uma baravura tremenda um homem de uma abnegação de uma coragem perfeitamente de outro mundo alimentava-se para além das cinco relações de combate se fosse preciso estar a 20 dias estar a 20 dias comia da terra da mandioca. O grupo especial de Fernando Cardoso dependia do batalhão sediado no Luso e as suas ações decorriam na zona de quadrícula que se estendia até a Teixeira de Sousa. O GE300 suscitou a admiração da tropa e a curiosidade da imprensa a partir de 1968. Fernando Cardoso que por doença não terminar o curso de comandos atuava com menos de 20 homens armados com G3, FN e por vezes Sterling. As principais operações em média 4 a 5 dias eram assaltos a acampamentos do MPLA o movimento cujas ações exigiam então uma maior aplicação da tropa. O MPLA tinha ações concertadas profícuas com resultados e a gente via isso via que havia toda uma estrutura ali havia um inimigo que a gente percebia que tinha uma estratégia. A estratégia do MPLA consistia em fazer a ligação com o Norte para manter municiados e ativos os guerrilheiros que tinha na zona a que chamava primeira região política ou militar. Em julho de 1966 o destacamento Cienfuegos quase uma centena de homens comandados por Jacob Gaetano monstro imortal passa a clandestinamento do Congo consegue resistir à tropa e à FNLA e atinge mesmo a zona nevralgica conhecida por estrada do café. No entanto não chega a ameaçar a região de Luanda. Haverá ainda duas tentativas mas falhadas. Em março de 1967 o destacamento do KMI cerca de 200 pessoas comandadas por Kiloanji é desbaratado pela FNLA chegando à primeira região menos de 30 homens. Três meses depois o esquadrão Bomboco dirigido por Cialda Conceição é interceptado pela tropa congolesa sendo presos desarmados e reenviados para Prazaville os seus mais de 150 homens. O mesmo esquadrão falhará uma nova tentativa em 1968 agora a partir do leste da terceira região. No entanto o objetivo do MPLA mantém-se atingir a primeira região através da rota de L.A. da terceira região da terceira região